Foi descrito em 2004 numa revista francesa chamada Nervouré, 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 não sei, é essa aí. Já era eu. Se for parar pra pensar, cara, essa síndrome é realmente... Ai, desculpa, é você. É, eu achei que tinha voltado... De novo, cara? Serio da Liz no País das Maravilhas. Não é Liz não, cara, ali é a Liz. Você fala de o que é Liz? A Liz. A Liz? Eu nem percebi que eu falei a Liz. Mas vamos a falar o que importa, pessoal. Aí que tem um corte, porque eu vou ler de novo o roteiro que eu esqueci que eu tava falando. Hoje estamos fofos. Cara, eu sempre fui um cara fofo, carinhoso. Mentira. Você é o cara que corta as minhas ideias, você é grosseiro comigo, você não ri das minhas piadas, você às vezes me olha... Bem-vindos a mais... Numa lista do jaleco, as cinco doenças com o nome mais fofo. Ai, que fofo! Viu só, cara? Você acabou de provar seu oposto de fofo. Mas essa vai ser uma lista top 5. A gente vai começar do fofinho até o ultra-mega-fofo. Eu prometo que os nomes vão ser todos fofos, mas as doenças nem sempre vão ser tão fofas assim. Exatamente, começando então por uma que não é tão fofa, que é a doença da vaca louca. Agora, vaca maluca, destramelhada, não sei o quê, é fofa. Cara, o que que tem de fofo em vaca louca, cara? Sim, cara, mas nem a vaquinha doidona, no pasto, pra lá e pra cá, pensando... Vaca maluquinha? Então, tá bom, a vaca louca, a vaca maluquinha do Lucas é o nosso sexto item. E agora a gente vai pro nosso quinto item, começar o nosso up 5, com uma cidade que é super ultra-romântica. Talvez a mais romântica do mundo. Por aqui. Paris. A cidade luz. A cidade que todo mundo sonha. Cidade perfeita. Não tem nenhum defeito, não tem sujeira. Não tem sujeira. Editor. Cara, na verdade, a Ciro de Paris surge exatamente por causa disso. Ela foi descrita a primeira vez com turistas japoneses que chegavam a Paris e encontravam a verdadeira Paris. Que tem sujeira, que tem defeitos, como qualquer cidade no mundo. Mas isso gerava uma frustração, uma decepção, que levava a sintomas psíquicos. E esses pacientes tinham delírio, sintomas de perseguição, tinham muita ansiedade. E às vezes até sintomas somáticos, sudoreste profusa, ataque cardíaco, a síncope. Cara, eu vi que esse era um tema da lista, inclusive, tá aqui no roteiro. Mas eu não fazia ideia que essa doença realmente existia. É sério isso? Existe sim. Na verdade, é uma doença que foi descrita em 2004 numa revista de psiquiatria francesa chamada Nervo Re, ou Nervo Re, Nervo Re, sei lá como é que fala. Cara, mas se síndrome de Paris é fofa, a gente tem também síndrome de Lima, síndrome de Estocolmo, síndrome de Jerusalém. Primeira coisa, Paris é a cidade mais romântica do mundo. Ela é, obviamente, mais fofa que todo mundo. Esse síndrome de Estocolmo não é nada fofo, cara. Na verdade, nenhuma dessas três são. Mas agora vamos falar de uma doença que provavelmente vocês vão entender muito mais e que essa sim, eu concordo, que é fofa. Em quarto lugar na nossa lista está a síndrome do ouvido musical. Agora a gente precisa conversar sobre essa síndrome, senão muita gente aí vai achar que tem. Cara, o pior é que vai mesmo, né? Porque parece muito com o que a gente sente de vez em quando. Bem, vamos explicar então o que é a síndrome do ouvido musical. Sabe quando você ouve uma música e ela não sai da sua cabeça? Pois é, nesse caso é literalmente isso que acontece. Você fica ouvindo, ouvindo, ouvindo aquela música da sua cabeça, mesmo que não tenha mais nenhum estímulo auditivo gerando aquela sensação. É diferente de quando a gente tem uma música e a gente pensa. Nesse aqui o paciente muitas vezes acorda ouvindo a música e ele dorme ouvindo a música. Nem sempre é a mesma música, pode variar às vezes 5 a 10 músicas diferentes. Isso é mais clássico com quem perde a audição ou tem déficit auditivo importante. Ele meio que cria uma memória musical, né? Ele cria um som porque ele não está ouvindo som nenhum. Então o cérebro dele produz um som para ele ficar ouvindo. E geralmente, nessa síndrome, é uma música que fica se repetindo, repetindo. Às vezes ele até procura de onde está vindo a música. Lucas, mas eu estava pensando aqui, você gosta muito de música eletrônica. Se eu tivesse essa síndrome, se eu tiver, quando eu ficar mais velho, eu vou torcer para ser música eletrônica eu ficar ouvindo. Hum, olha aí, o roqueiro passando a curtir música de verdade. Não, na verdade é porque como música eletrônica é sempre tudo igual, é sempre a mim um muito repetitivo, eu nem ia perceber que é sempre uma música, eu ia poder achar que são várias músicas tocando. Cara, a lista hoje era fofo. Isso não foi nada fofo. Foi nada fofo. Vai ser fofo o próximo item. A próxima doença tem um nome super fofo. É a síndrome da Alice no País das Maravilhas. E se for parar para pensar, é muito interessante essa doença, né? É realmente legal de estudar. Além de, é claro, ter um nome ultra fofo. Obviamente, essa síndrome é baseada no livro de Lewis Carroll e é uma alteração somatossensorial do corpo. Em outras palavras, é uma alteração da percepção do corpo. Então, os pacientes geralmente sentem que o corpo está muito grande ou muito pequeno ou que uma parte do corpo, o corpo inteiro, mudou de forma. É, essa é a definição clássica da síndrome. Mas tem alguns autores também que incluem aí uma alteração da percepção do tempo, do tamanho dos objetos, das formas dos objetos, uma despersonificação. Ou seja, sente aquele monte de coisa esquisita que a Alice sente, coitada, no livro. Ou no filme. E se for parar para pensar, cara, a Rainha de Copas não é tão fofa assim, né? Ela corta a cabeça das pessoas. Mas a Alice é muito fofa. A síndrome da Alice no País das Maravilhas tem um nome muito fofo. E por isso ficou no nosso terceiro lugar. Atrás, inclusive, de um conto de fadas. A síndrome da Bela Adormecida. Essa é uma síndrome bem rara. Geralmente comete pacientes jovens que dormem mais de 18 horas por dia. Aí tem uma diferença para o conto de fadas, né? Geralmente essa síndrome é mais comum no sexo masculino e não feminino. E além de dormir tanto assim, tem mais os detalhes na síndrome. Normalmente tem irritabilidade, aumento do apetite, hipersexualidade. Aí uma outra diferença para o conto de fadas, né? Inclusive nenhum conto de fadas tem hipersexualidade, né? Se bem que é uma história de sete anões com a branca de fadas. Pocas! 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 Cara, pelo amor de Deus, cara. São as paradas de nomes fofos. Lista de nome fofo, cara. Mas isso que você fez não foi nada fofo. Inclusive o editor contou quantas vezes a gente já falou a palavra fofo? Cara, eu não sei, mas eu vou falar fofo mais uma vez. Porque chegou o grande momento. Vamos falar agora da doença que tem o nome mais fofo de todos. A Síndrome do Coração Partido. Da lista inteira, essa doença mais conhecida, mais famosa, que tem o nome mais fofo de todos, é realmente o número um das doenças com o nome fofo. Coração Partido é fofo onde, cara? Acho que esse cara nunca sofreu de amor, não é possível. Eu sei que parece sádico, mas pensa quantos filmes fofos tem lá o protagonista, ou a protagonista chorando por amor, pensando se o amor vai ser correspondido, escrevendo cádico. É sádico, é triste, mas é fofo. Tá bom. É um pouquinho fofo, sim. Mas vamos lembrar que não necessariamente tem a ver com amor, mas sim com fortes emoções. Não é um pouquinho fofo, sim, não. É o nome mais fofo de todas as doenças do mundo. Mas essa condição tem outros nomes também, né? Você pode chamar de Cardiomeopatia por Estresse, na minha opinião é o nome mais correto, que descreve a doença, ou Síndrome de Takotsubo. Alguns autores preferem usar Takotsubo justamente pra tirar essa ideia de que é uma doença leve, gerada por uma emoçãozinha boba, que é muito mais sério do que isso. Aliás, Takotsubo também é bonitinho, né? Porque Takotsubo quer dizer, é um vaso japonês de pegar polvo. Assim, não é tão fofo quanto o coração partido, mas é bonitinho um vaso de pegar polvo. É, super bonitinho, uma armadilha pra capturar animais e matá-los, né? Agora, quando eu falo da vaquinha doidinha correndo pastos, trambelhada, isso é tosco. Mas vamos falar o que importa, pessoal. Falando justamente da descrição dessa condição, é uma síndrome desencadeada geralmente por uma forte emoção, que leva a uma liberação súbita de catacolamina, que faz uma dor torácica aguda, inclusive com a alteração morfológica ventricular, né? É, essa alteração morfológica acontece com a alteração da contratilidade do miocárdio. E isso, quando você olha no ecocardiograma, muitas vezes deixa um aspecto que parece o tal do vaso de pegar polvo. E aí vem o nome Takotsubo. E o nome fofo é justamente a síndrome do coração partido, que traz a ideia de que houve uma forte emoção ali no meio. Seja uma morte de um parente, seja uma viúvez ou qualquer outra coisa que gera essa liberação súbita de catacolamina. E aqui terminamos a nossa lista. Vamos relembrar dos itens, então. Síndrome de Paris, Síndrome do ouvido musical, Síndrome da Alice no País de Maravilhas, Síndrome da Bela Adormecida e a Síndrome do Coração Partido. Então, valeu, galera. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e bota nos comentários também outros nomes de síndrome de doenças que são muito fofas. Assina o jaleco também, porque afinal é quem paga a nossa conta, né? Um abraço, gente. Gostei muito da sua brincadeira com música eletrônica, cara. Ah, por quê? Agora você está virando DJ aí, acha que sabe tudo de música eletrônica, você tem que ficar feliz, cara. Feliz? Óbvio. Eu chamei de música. 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 Eu chamei de música.